Uma Pergunta Variasse tudo outra vez Se soubesse que iria O eco responder tudo aquilo que iria Noite vem claro você no radar Santeras não traziam na visão da estatical Vá em que confins as sucumões a poder Vá com a azul não cruzar Vá conchas as ondas e acabei me portando Em frequência sem sinal Terminar seria ruim Se não fosse mal Variável no feijos de quem transmite em línguas Que eu não sei E eu não tenho a teclação Pra poder Ler entre as minhas Quando o sal de sol caminhar Ler entre as minhas E entre as minhas Algas querem dançar Mais uma volta em um casal rodando E as águas vivas Mas o que não conseguiu conectar seu computador Serpentes do mar não lhe deixaram clavar seus avisos Pois caixas fortais estão lançadas Ninguém dá ouvidos a caça andra pois ele não Todos contemplam seu sorriso Já não ouço a banda tocar Cansar se me deixo levar Meu dedo e vermelho é um círculo Quem diga Brilho mais louco no mar Consegui colimpar Brilho nos olhos E o sol desfrutando em Vá Dessa Mona Lisa